E aí pessoal, já começou na CET o processo obrigatório de vistoria do transporte escolar. A parte mecânica e elétrica dos veículos, assim como a documentação, são verificados gratuitamente. E acabou a primeira fase das obras da Praça do Sesc. A terraplanagem do terreno já foi feita, assim como a retirada dos entulhos. Agora, seguem os trabalhos de acessibilidade, pavimentação e finalização do espaço. E amanhã tem visita noturna no Orquidário. A atividade é voltada para pessoas de todas as idades. O parque estará aberto das 7h30 às 9h30 da noite e as inscrições devem ser antecipadas. Até a próxima!